O que é que é o Brasil que vem de lá tudo mal na XNQZ e coldzeira 36 segundos Ai, lascou, lascou, caiu lá o cold no bombe A, caiu a dupla lá a Tinex no bombe B, caiu o do mal no meio Esse negócio de dois ali na rampa, é uma espécie de ficar no sapão, nunca vi dar certo É duro, é duro, e aí estamos numa vantagem 5x3, momento bom, ainda tem quase um minuto para trabalhar o Jay Mas o time aí da Fake Net pode já colocar aí um, pô, quebrar os caras, né, no dinheiro não tanto Mas pelo menos no placar ali vai ficar legal, olha aí, NQZ, caiu do mal, e aí estamos no 4x2 A gente tem esse fantasma agora, né, do 4x2, a gente olha o 4x2 e parece, meu Deus, é agora Vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar, você fica, sua cabeça fica martelando isso, velho De novo não, de novo não, Claudião, vamos entregar, não fica isso na cabeça? É duro, velho Olha lá Toma 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 Beleza, hein? Consegue aqui o bota pra correr. Olha ele. NQZ, que beleza, velho. Entrada, entradona aqui no bombear. Ainda não caiu ninguém. Vou dizer, é o primeiro a cair. 4 e 5 do mal, tá olhando. Se vai, a bomba tá sendo plantada. A gente tem uma economia ali? Não tem tanta economia, né? Vamos guardar? Vamos guardar. Aí, legal. O do mal ficou numa posição ali. Ele acredita ter vantagem. 4 armas. Aí. Vamos guardar. Adulto, né? Adulto. Não tem dinheiro, ó. E aí a fake net vai aceitar que o próximo round aí, bem armado, vai ser melhor. Principalmente aí, né? Tem a AWP. Adulto. Tá tudo certinho. Ia ser loucura. Não ia ser loucura, velho? Olha. Ia ser loucura. Ia ser loucura, velho. Mas, aqui a gente não perde, velho. Hoje não. Aí, ó. Lato. Tem gente já torcendo pela derrota, viu? Tem muito canalha. Olha aí, ó. Então torce. Então torce que aqui é 7x4. Sai pra lá. Do mal. Olha aí, ó. Uma bala. Conseguiu aqui. O coach também cego. Boa. Bom avanço. Mudou o ritmo completamente. Olha a fake net aí, né? Consegue muito bem fazer ali o comecinho de round. E aqui já estamos no amaldiçoado 4x2, velho. Eu não consigo olhar um 4x2 pra gente. Cara, parece que é ruim pra gente estar com 4x2. Eu não consigo explicar, velho. Mas a minha cabeça, ela colocou que 4x2 é uma situação ruim pra mim, velho. Ruim pra gente, velho. Olha lá. Eu não consigo, velho. Não consigo. Você consegue olhar um 4x2 e pensar, caramba, aqui é nosso, tamo 4x2? Você consegue, Limi? Principalmente quando eu disserter, meu. É? Parece que tem um negócio que... Cara, é inacreditável, velho. Eu olho a situação 4x2 e eu só consigo ter medo, velho. Imagina que tava 5x5 com 2x2, velho. É. É, o 2x2 é até melhor que o 4x2, Liminha. Ó, escolhemos o bombe. Vamos sustentar. Vamos sustentar. Não corre, não. Beleza, Lato. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É que é cold. É que é cold. Que beleza. Vamos. É uma loucura, velho. É uma loucura. Não me pergunte como nem o porquê, né? Nós estivemos aí, então. Ah, beleza, cold. Ah, cold jogando, hein. Ganhou aquele clutch, 14 kills, já 15 kills. Enquanto eu falava, o que o coldzeira já matava mais um, velho. 4x1, não é 4x2, então tá tudo bem. E vambora aí, ó. Um minuto pra trabalhar. Regale, regale. É perigoso. Olha aí, que beleza. 9x4, linhas. Chamando de velho velocista vamp, velho veloz vamp, velho Verstappen vamp. Tá do mal. Legal. O cameraman se interessou nesse duelo aqui. E do mal consegue duas kills, né? Trouxe o round ali, o equilíbrio. Porque já tinha caído, né? O NQZ e o Nexa. Agora 3x3. Tá ganhando espaço lá no bombear. Só que a C4, né? A C4 foi pro bombe B. O coldzeira que tava aí tentando achar um espaço lá no bombear. Não deu, quem sabe. Beleza. Olha aí, vai plantar no 2x2 aqui, hein? O mal já tá com 3 kills. Quem sabe o lato. Tá na mão do lato, hein? Tá na mão do lato aqui. Ai, tá na mão do lato. Ai. Valeu. Valeu, valeu. 11x5. Plantamos a C4 aí. Podia ser bom. Podia ser ruim. Tech9, cara. Dependendo da distância, Tech9 maior que MP. Foda-se, velho. Tech9 aí. Ó, ó. Só a produção hollywoodiana. 4x3. Vantagem é nossa. Já pegamos, né? Uma MP. Foda-se. Não sei se... Se vai dar ali, né? Pra recuperar. Porque tava com o Nex. Ele foi indo mais pra frente. Ó, do mal... Ó, ó. Toma, cortado. Olha a força da AK aí, ó. Olha a força da AK aí. Estamos nós... Toma, você também, Regale. Caramba, que roundaço, velho. Fizeram o que diz ali o manual, né? Então, com jogador a menos, a gente vai entrar no bombe B sem ter o Lurker ali, plano B. Mas, olha aí, ó. O bombe B é nosso. Olha aí. Caramba. O Brasil é gigante demais, velho. Calma. Calma. Olha que bonito. Que bonito. Ah, nossa. Nossa, filho. Mano, ele só pegou essas kills porque a AK, né? Você vê como a AK é dura, velho? A AK não tem conversa, velho. Ele deitou os três ali sem esforço, velho. 14 a 5 é melhor aí, né? Já vai reposicionando pro bombear. Talvez dê pra plantar, velho. Vamos ver aí. Tem 30 segundos. Tem espaço. O Kito, ele tá olhando lá do meio. Mas ele tá olhando se tem algum avanço. Só não planta agora se não quiser, velho. Só não planta. Vamos ver, ó. É impressionante. O cara vai chegar, ó. O cara vai mirar quando tiver. Aí, chegaram. Chegaram. Opa. O que é isso? 2x2? Que flash foi essa? Tinha do ato. Meu amigo. O Kito tá meado, ó lá. Oló. Ai. Ai. Cuidado. O cara tá indo pelo... Beleza. Só sobrou um miado. Ah, é bom demais ser brasileiro. Fala. Fala do 2x4, porra. Olha aí, pra espantar... Pra espantar todos os traumas, Liminha. É o 4x2 que nós ganha o 2x4. É o 14x5 que vira 15x5. Ser brasileiro é bom demais. Aí, lato. Ó, ganhamos o 2x4? Ganhamos. E se agora nós ganhamos o 2x5? É GG ou é OT? É GG ou é OT? Bom, a tá plantada. Temo mais smoke. Temo mais smoke avançada lá na frente. Temo ainda, né? Uma molotov e duas flechas. Cara, o NQZ pode fazer essa flecha ali, ó. Ele pode fazer uma perfeitinha depois, ó. Ó lá. Ó. Ó. NQZ. NQZ! NQZ! Meu amigo! Meu amigo! Olha o 2x5! Olha o 2x5, Liminha! É só o regale! Ai! Cuidado! Ele é perigoso! Não tem mais tempo! Não tem mais tempo! Vamos! Segundo mapa na tela. Fake Nery versus OJ. Bora! Estamos aí? Bora, Liminha! Nós estamos CT, velho. Será? Aqui é pique nosso, né? O pessoal não tá dando esse boi aí de deixar nós começar de TR na Anubis mais, né? Descobriram! Os homens descobriram! Opa! Opa! Fechou a porta, hein? Nossa! Fechou a porta! Fechou a porta! Fechou a porta! O que é isso? Calma! Calma, Fake Nery! Eles são apenas europeuzinhos tentando aí uma vida melhor, velho! Isso é tapizito, né? É, então! Nós não tá de brincadeira, Liminhas! Nós não tá de brincadeira! Ó! Ó! Ai! Complicou aí! Nossa! Deu HS ainda! Cara, o Cold vai trazer isso aqui pra nós, Liminha! Fica vendo! Um! Dois! Ai! Nossa! O outro era o zoado, velho! O Fico e aí! É 2x0! Indo pro 2x1! Do mal vai tentar operar o milagre aqui! Vamos ver se a gente consegue aí! Principalmente, né? A economia dos caras, graças ao round passado! Não tá boa! Ó! Uma bala! Nossa! É! Tem toalhendo os par! E quase deu, né? 13 de HP! O problema é que o Bomb A é deles! C4 plantada! Ó lá! Já conseguiu tirar a cara! Regale e faxir! Vai fazendo molotov! Daqui a pouco eu não sei se você vai olhar as costas! A gente sabe que o processo ali é lento! Ó! Ó! Legal! Vamos! Boa, 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 boa! Beleza! Calma! Bomb B! B é deles! É uma entrada boa! É difícil esse B, né? Dá uma azeitada! Caramba! Ó! Quito! Aí tomamos! Aí tomamos! Melhor aguardar, velho! Regale! Ó! Marcou dizer a... Acaba 1x2! Mano! Existe o mundo aqui, hein? Existe o mundo, velho! Nem tá plantado, hein? Então! Legal! Colticeira! Colticeira! Mais um! Mais um pra nós! Que loucura! O pau tá comendo lá dentro ainda! Beleza, colticeira! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha lá! Vai buscar! O pau comeu ali! 2x5, não é 2x4! O NQZ, ele tá... Cara, ele tá um pouquinho avançado, mas ele tá num contrapé ali, né? Ele não tá no ângulo do AW, o cara vai passar pelo ângulo do AW e o NQZ tá um pouquinho ali do... É, agora ele tá recuando, ó! Ele tá pra voltar, ele foi... Humilde, velho! Cara, ele tá numa posição que se ele errar o tiro, ele ainda consegue... Isso é adulto, pô! Porque ali na primeira, se ele erra o tiro, acaba! Agora, se ele erra o tiro, ele ainda reposiciona! Mas os caras não querem papo, não! Ai, podia pegar! Beleza! Ai! Ai! Nossa, tava tão legal, velho! A gente pegou a primeira kill, os caras apareceram na mira do NQZ... Era, tipo assim, era pro NQZ pegar mais uma kill e o Coldzera podia até morrer... Mas ia ficar um 4x3 pra nós, e aí ficou o 4x3 pra eles, velho! Não sei, é satanás, velho! Satanás mexeu a mira, a gente já falou sobre isso, velho! Esse lance de que cê tá com a mirinha parada, entra o TR, entra o adversário, e na hora que cê vai atirar a mira, mexe, é satanás, velho! Tente, cara! Ui, ainda levou dois! Opa! 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 Ai! Ah! Valeu! Valeu! Valeu, valeu! Beleza, Coldz! Mais uma! Ai! Nossa, quase! Entendeu o HS ainda! E a C4 estourou e não... A C4 não, né? Uma HE explodiu ali perto e não finalizou. Saímos aí num 4x4, temos a AUG do comprometimento. 7x4. Era uma rápida A e a fake Nery meio que sentiu... Levou três pra lá. Aí avançou. É uma paradinha. Nexa. Ah, na Z do... Mas tem ali, ó, o Lato. Ah, essa AUG vai cantar, rapaziada. Essa AUG vai cantar. Canta pra mim. Ó! 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 Que bonito! Tô falando, Liminha! Que beleza, Lato! A AUG do comprometimento. Ela é demais, velho. Ai! Cara, o Nexa, ele é capitão e ele é capitão clutchzeiro, viu, Liminha? E ele é clutchzeiro, velho. Não gosto do que eu tô vendo, velho. O Nexa, quantos clutches... Esse, ó... Esse homem já não... Já não papou. Toma, então! Toma! Ai, meus amigos, vambora, Brasil. 10x5, mapa escolha nossa. Tamo fazendo... Toma! Cortado! Tamo fazendo aquele tour. Cego. Olha! Ah, desse jeito, todo mundo pulando... Ai, mano, o cara marotou, mas já foi. Beleza, calma. Não precisa disso. Vamos ter calma, bomba é nosso, vantagem no Merck é nosso, C4 tá plantada, 3x4, quem vem é eles, né? Faxir, beleza, Nex. X2. NQZ com pouca vida, pegou ali, né, a kill. Ó, 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 ó. Vamos! Bora, bora! Esse é o problema, tá ligado, velho? A gente foi lá. Tinha um cara. Podia ter mais. A gente vai girar pra outro bombe, mas olha o tempo que demorou, né? Já girou todo mundo, velho. O que era um cara no bombe, agora é vários caras no bombe, velho. Azedou pra não azedou. Calma! Azedou. Azedou. Calma, azedou. Calma. Eles não tem que ir, mas eles tão perto, né? No tempo não vai ser, vai ter que ser na bala aí. Vambora. Ó, o NQZ tá bem posicionado. Hum, azedou. O Lato não pode tomar. Nossa, os dois tá de galhar ainda, ó. Ah, velho. É duro demais, velho. É duro demais. Beleza. Legal, 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 legal. Azedou. Azedou. Calma. Calma, meu jovem. Eles... É, tem um kit ali. Toma. Legal. Não precisa, não precisa. Legal. Olha aí que bacana. Que bonito. É bom demais ser do país do Counter Strike. Parecia que o Lá, né, tava ali meio que sozinho, que nada. Ele tava deitando ali, né, tava cruzadinho com o Lato. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos, acelera. Acelera, Rubinho. Beleza. Tranquila, tranquila. Tranquila. 11 e 8, velho. Tão deixando o brasileiro sonhar, velho. Tá gostosinho, né? Assistir aí um Fake Nery aí. Cara, muito time bom, velho. O Brasil é uma loucura, velho. Ai, 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 meu coração, hein? Caramba. Mano, esse jogo eu não posso perder, velho. Primeiro, tem VP. Segundo, sabe o que tem? Em campo, Liminha. Ele vai jogar. O homem vai jogar. Ele tá em quadra. Amanhã ele tá em quadra, Liminha. Eu não perco por nada. Meu Deus. Nex. A gente não para, né? A gente não para. Tá encaixadinho. Olha, a gente não para, rapaziada. O Regale, ele não... Cara, o Regale, nesse momento, ele ainda tá 8 barra 10. Ele morreu 10 vezes só, velho. Saco, o time dele, quem morreu 14, 16, 15... Ele é um cara safe, velho. Tá errado? Não tá errado, velho. O Regale, ele é um Jamie meio que, né? O Jamie romeno, velho. É Romênia, né? O país dele, você conhece mais aí, né? Ai, ai. Eita, perdemos tudo que é arma, hein? Mas estamos com bastante dinheiro, vai. Vamos tirar uma arma para sentir que valeu a pena. Ai, já pensou tirar a arma do Regale? Olha lá, vai ser mais uma para ver, talvez, aí. Guardou, hein? Guardou, guardou. Guardou, hein? Olha lá. Caramba, que execução meio... Execução meio vertigo, né? Tirando os caras para trás do bombe. Empurrando, olha lá. É uma... Oh, oh, tá moscando. Tá moscando. Guardou mesmo. Opa. Faxir. Ele vai esmocar e defusar. Eu conheço ele. Eu conheço ele. Tá, tá, tá. Aleluia, tá em choque, porra. Só se ele fosse uma super poderosa ali para defusar no meio dos quartos. É? Caramba, 13 e 11, velho. O Brasil é isso aí, rapaziada. O Brasil é isso aí. Ai, velho. O Brasil é isso aí. Opa, Regale. Agora a culpa é do Regale. Agora a culpa é do Regale, velho. Não, ele matou do mal. Ele matou o cara de trás. Free Regale, Liminha. Ele matou de trás. Foi o único que matou. Nós vai taxar o único que matou no round? É, eu tenho 100% de certeza. Regale... Free? A culpa não é dele. Free Regale, pô. Free Regale. Free Regale, velho. Free Regale. É, vamos lá, rapaziada. Estamos chegando ao momento, a reta decisiva em que o Brasil vai ganhar o jogo, uma melhor de três contra o J. A gente pode tomar a decisão que ainda dá tempo, velho. Nós vai ganhar isso aqui e ficar feliz porque o Brasil é bom ou nós vai ganhar isso aqui tirando um sarro que o Brasil ganhou porque os caras é ruim, tá ligado, velho? Eu tava ansioso por esse jogo aqui, tá aí, velho. Ó, ó, calma. Coldzera, o cameraman tá em choque. É ele, o homem, Regale. Opa, é lá no que é plano B. É lá no que é plano B. E o Regale nem sabe que o Coldz tá ali, ó. Ó lá. Marota lá, mas os dois bombens estão jogados. Não tem como a gente tá marotando lá. Você sentiu, Liminha? Você quer falar que você sentiu, não sentiu? Sentiu, todo mundo sentiu. Não tem como não sentir, galera. É? Sentiu, tá na roda. Tá na roda. Cara, essa é a roda, velho. Essa é a roda. Não, é a roda do meu, no mais puro estado de roda. É? Tava, mas eram dois bombens montados. Aí, ó. Olha aí. Vai morrer de lado ainda, Liminha, achando que tava grandão. E é só o primeiro do dia, amigo. Agora os caras vão avançar. Olha aí, ó. Olha aí. Já são duas kills pra nós, uma pra eles. Regale! O nome aí do CT. O nome que o chat pegou ali de, né, pra causar. Vamos ver, velho. 15 a 11. Estamos na vantagem. Ó. Toma aqui. Ah, que bonito. Tá muito encaixado. Que bonito. Ah, isso aqui é Brasil, velho. Hoje não. Talvez a gente se encontre lá na frente, 00Nation. Porque tinha gente querendo esse jogo, mas hoje não. Tá aí. 16 a 11. Fake Nery.